Quais são as oportunidades e a importância de se investir no exterior? Com a queda recente do dólar, esta é uma pergunta que passa pela cabeça de todos os investidores. Já estamos em um bom momento para comprar? Ou será que ele pode cair um pouco mais? Dois aspectos precisam ser considerados para responder essa pergunta. Primeiro, quais fundamentos econômicos que movem o dólar? E segundo, qual a importância de se investir em moeda forte? Primeiro, precisamos entender quais as variáveis que movem o dólar em relação ao real. No Brasil, os movimentos pela taxa de câmbio podem ser explicados por três principais fatores. Primeiro, a diferença entre a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Segundo, o preço das commodities. E terceiro, o risco país. Parece complexo, né? Mas calma que vamos simplificar. A diferença entre a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos indica quanto é ativo o Brasil está para o investidor estrangeiro. Imagina comigo. Se o governo brasileiro paga 10% ao ano em juros e o americano apenas 2%, é natural que parte desses investidores estrangeiros queiram investir aqui. Agora, se essa diferença for de apenas 1%, poucos investidores trarão parte dos seus investimentos para cá. Em momentos como o atual, onde o governo brasileiro tem pagado taxas muito altas, é natural que o Brasil atraia parte do capital internacional. Para os preços das commodities, a relação é bem simples. Quanto mais alto for o valor dos produtos que o Brasil exporta, mais dólares entrarão na nossa economia através do comércio. O momento atual também é favorável, tendo em vista que o impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem sido uma forte valorização das commodities. Esses dois fatores juntos explicam boa parte do movimento atual de valorização do real contra o dólar. No entanto, para a frente, devemos nos atentar a uma evolução da terceira variável, o risco país. Quanto mais arriscado investir no Brasil, menor será o interesse do investidor estrangeiro. Tendo em vista um cenário eleitoral polarizado e uma sociedade dividida, acreditamos que esse fator pode nos surpreender negativamente. Ou seja, a valorização recente do real contra o dólar tem pouca relação com a melhora da economia local e muito com os fatores externos. Para continuarmos acreditando em uma valorização adicional de nossa moeda, devemos também acreditar na continuidade dos movimentos já mencionados. Sendo assim, nos parece que esse é um momento extremamente oportuno para os investidores que ainda não possuem moeda forte em sua carteira começarem a ter. Os benefícios de se investir em moeda forte são diversos. Entre eles destacam-se a construção de uma reserva de valor, aumentar o escopo de oportunidades de investimentos e diversificar o portfólio, reduzindo o risco específico da economia brasileira. A importância do dólar como reserva de valor é tão clara que o próprio Brasil tem aproximadamente 20% do seu PIB em reservas internacionais. Além disso, presenciamos ao longo das últimas décadas diversas empresas internacionais revolucionando o mundo. Apple, Google, Microsoft e Amazon são exemplos de empresas que fizeram isso. Imagina como teria sido benéfico investir nelas. Por fim, com parte do nosso patrimônio em dólar, ficamos menos suscetíveis aos movimentos negativos para a economia brasileira. Quando o Brasil vai mal, nossos investimentos no exterior podem compensar parte desse resultado negativo. Existem diversas maneiras de se investir no exterior e com certeza uma delas será ideal para o seu momento como investidor. Para identificar e definir essa estratégia, é importante que você busque um especialista. Ele terá a capacidade de avaliar o seu momento e sugerir qual é o melhor caminho para você. Gostou desse conteúdo? E quer saber mais sobre como investir no exterior? Comente e tire suas dúvidas. Até a próxima!